Música Antônio, vamos embora, vamos voltar para o lar. Que larga. Quando é que tu vai admitir que aquilo lá é um asilo? Eu não gosto dessa palavra. Eu não gosto, não gosto, mas tem que gostar. Olha para ti o que que tu é. Um senhor da terceira idade. Senhor da terceira idade. E por um acaso alguém te disse que a gente vai chegar à quarta idade? Ah, Miguel. Tu é um velho. E no lugar de velho é no asilo. Lá é uma casa de reposo. Casa de reposo. Passa aqui, depois tu passa o rímel. Elisa, tu sabe o quanto demora para sair essa graxa que tu passa? Pois é pouquinho, né? Se não tiver água, vai tirar. Tem, bastante água, uns baldes. Os baldes, nós gostei. E aí um lapizinho, né? Cadê o lapizinho? Acho que tu já botou no bolso o lapizinho, né? Deixa eu botar um pouquinho debaixo do teu olho. Debaixo? Bem pouquinho. Olha, você olha. Depois, para mim tirar, como é que vai ser? Água. Água? Só lavar com sabão. Água, negra. Água? Elisa Machado assumiu depois de alguns diretores terem recusado dirigir o quarto sinal. Até eu cheguei a ser convidado. Primeiro foi o Cris Pereira. Daí o Cris Pereira, com esse sucesso todo que está fazendo no Estado, não tinha mais tempo para dirigir. Sobrou para ti? É verdade. Não, foi assim. Ele chegou um dia muito triste. Dizendo que ele não podia morrer sem fazer... Ele e o Olival Pereira. O Olival Pereira. Claro que ele chegou dramatizando. Muito dramático, porque isso é uma característica da família. E a gente, aí eu e o Gerson, Gerson Ribas, pensamos em fazer um trabalho de direção duplo. Aí começou o trabalho e eles gostaram, porque eu estava mais à frente, né? Então eu ficava confuso, quando era um, quando era um outro, eles disseram, nós queremos um, e queremos que eu tinha mais tempo para eles, né? E eu sou muito ligeira, muito ligeirinha. E eles vinham sempre com um outro tempo, mas sempre muito focados no trabalho. E aquilo me encantou. E além do trabalho ser maravilhoso, né? Então foi uma troca muito boa. Essa tua rapidez, que chocou com o devagar deles, vem muito dos teus espetáculos infantis, né? Sim, é. Que são ágeis, rápidos, dançam com música. É verdade. Então isso foi uma... Mas foi muito bom, porque me fez sentar e ver uma outra forma de direção. Uma outra maneira de enxergar o lado de trás, a frente de um espetáculo. E eles sempre muito... Bom, já tinha praticamente o texto todo decorado, né? Só faltava a marcação de cena. E tinha que ser uma coisa que fosse simples e bonita ao mesmo tempo. Né? No início a gente botou vários tablados, tinha que subir. Aí, não, tira esse, tira aquele. Aí ficou só um tablado, né? Pra facilitar. Pra facilitar. Porque o importante do espetáculo era o que eles tinham a dizer. O trabalho de ator de cada um, do Arthur e do Lourival, né? Fechou perfeitamente. E eles dizem tanta verdade. E todos os espetáculos, eu já vi várias vezes, e todos no final, eu me emociono. A minha mocidade passou tão depressa, que eu me assustei quando o espelho revelou a minha velhice. Tá aí, ó. O problema é o espelho. Por dentro somos aquilo que queremos ser. O espelho é que mostra uma idade que a gente não tem. Se a gente nunca visse a nossa imagem refletida, não se preocuparia com o espelho. Mas tu é um inteligente. Tu sabe que a gente não fica velho quando a gente percebe. A gente fica velho é quando os outros percebem. Aí, velho, aí não tem como negar. Nem com tinta barata no cabelo. Chega dessa história. Somos dois velhos e pronto. Eu, o mais novo. O que tu tá fazendo? Arrumando as tuas coisas pra nós voltarmos pro lar. Esqueceu que eu não vou voltar pra lá? Ai, para com isso. Para com isso. Mas que bobagem. Então, imagina se tu morrer junto com esse prédio velho. Quem vai fazer o Papai Noel do lar esse ano? Eu já fui ano passado, esse é teu ano. Já chega aquele ano que tu ganhou o princípio de infarto e eu entrei no teu lugar. Eu quero saber de ti como é que foi essa mudança, assim, tu tá trabalhando com adolescentes, com eleitos bem mais jovens e tu salta de uma faixa etária de 18, 20, 25 anos pra 80 e tantos. Como é que foi essa mudança? Bom, na verdade, não tem muita diferença, né? Porque é a maneira de cada um... A linguagem. A linguagem, se colocar em cena. Eu via mais no Arthur e no Olival, mais empenho. Eles vinham aqui pra ensaiar, mesmo. Os jovens que a gente trabalha, a gente tem que estar sempre, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles não. Eles já estavam lá. Já estavam lá. Já estavam lá. Já tinham chegado. Eles chegam pra fazer o trabalho. Não tem conversa, não tem... É aquilo. Então, isso... Depois eu comecei a trabalhar com o Arthur e o Olival, aí eu dava o exemplo dos meus atores jovens, né? Eu disse, olha, eu faço trabalho com o Olival e o Arthur, é assim que eu quero de vocês também, né? O comprometimento, o interesse. Elisa, muito obrigado pela participação no programa. E vamos assistir o quarto sinal, o Olival Pereira e Arthur de Oliveira. E vamos assistir o quarto sinal, o Olival Pereira e Arthur de Oliveira e Arthur de Oliveira e Arthur de Oliveira. E vamos assistir o quarto sinal, o Olival Pereira e Arthur de Oliveira e Arthur de Oliveira. E vai assistir o quarto sinal, em que o Olival Pereira e Arthur de Oliveira 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 e Arthur de Oliveira. Em que torrente de desgraça se precipitou? Assim, não será feliz nenhum ser humano Enquanto ele não tiver atingido Sem sofrer os golpes da fatalidade No termo de sua vida A última pala do Corifeu E é de pura e de soco, pois Ah, foi a minha estreia nesse palco Fazendo um clássico da tragédia grega Ué, tu não tinha ido cagar? Foi alarme falso Ah, claro, sei lá, chefe Nossa, olha, o que é isso aí? Ué, tá tão esquecido assim, é um cigarro Eu sei, é um cigarro Desde quando tu voltou a fumar? Desde agora Tu ficou louco? Tu quer morrer? Obrigado por entender, Miguel É pra isso mesmo que eu tô aqui Que é um brigado de aparelho de fumar faz uns 20 anos Pra gente encerrar Quero uma mensagem de cada um O texto, segundo Me disse na entrevista hoje O autor Ele é dirigindo a terceira idade Então eu queria que você deixasse Assim, em um minuto, dois, cada um Uma mensagem pro público Nosso público telespectador Sobre essa alegria de viver Que o teatro trouxe pra vocês Bom, eu posso dizer o seguinte Se a pessoa Que chega a uma certa idade Que quer parar Porque chegou a uma certa idade Tá aposentado Que quer parar Não faça isso Continua atuando Aquilo que ele gosta E se tiver um objetivo Se ele tiver sempre um objetivo Pra realizar Um sonho pra realizar Aí é melhor Aí não tem perigo Esse pra mim é o segredo Que foi revelado pra mim Pra mim foi revelado isso Porque eu Sentar Porque o Cris Tava fazendo sucesso Eu dei essa A chance pra ele Parei de fazer teatro Mas parei Fiquei muito tempo fora Então eu senti Que tava faltando Alguma coisa pra mim E o teatro Era o que eu tinha Era o que eu precisava Podia ser Uma outra atividade qualquer Mas a pessoa Que chega a certa idade E quer continuar vivendo Se tá afim De continuar vivendo Tem que ter um objetivo E especialmente Numa área que gosta Naquilo que ele gosta Ele tem que fazer Aquilo que ele gosta E se sentir Necessável Ele tem que se sentir É uma coisa Sabe o que eu deixei Isso pode ser segredo Mas não é mais pra mim Eu não acreditava nisso Eu só acreditei Quando a coisa aconteceu comigo Muito bom Arthur Eu acho que Envelhecer Tem que ser Com dignidade Sabe A gente tem que chegar Numa certa fase Da vida Que dali pra frente Tem que ser um lucro Mas um lucro merecido Tem que batalhar Não deixar Não deixar os dias passar No meio dos dedos Não Tem que pegar o seu dia a dia E transformar ele Num prazer Sabe E tentar passar Para as pessoas Uma imagem positiva Que tudo é possível Nós conseguimos chegar Onde a gente Onde a gente Onde a nossa mente Alcança É um jogo da mente Muito bom Embora O velho idiota Sai daqui Tu vai te arrepender Seu mal agradecido Tu quer morrer aqui Tu morre Tu solteiam Nesse mundo E me trata Desse jeito É isso que eu recebo Por tantos anos De dedicação Aplausos Aplausos Aplausos